Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje para mostrar a vocês a respeito de uma placa original e de uma placa paralela. É de máquina de lavar, não vou falar a marca, não nos interessa falar mal de ninguém, mas quem é técnico sabe. Olha para você ver a qualidade de uma placa paralela, olha para você ver, bem selada, uma silicone muito bem, uma resina muito bem resistente e olha aqui para você ver, a original, aqui foi todo ruído de rato, você viu, o rato tirou toda a silicone, olha para você ver que silicone, que porcaria, né, e essa aqui é a original e essa aqui, e essa aqui é a metade do preço dessa aqui, né, então para você ver que a gente está olhando, como você vê, que às vezes dá uma garantia numa placa dessa aqui é paralela, dura mais do que esta. Então, quer dizer, estão fazendo hoje máquina, aparelhos eletrônicos, tudo assim, é para estragar, para dar defeito. E vai vender uma placa dessa quase o preço de um aparelho ainda, né. Então, nós estamos aqui, fizemos esse vídeo só para mostrar isso para vocês. Muito obrigado.